Olá, bom dia pra você. São 9 horas e 59 minutos. O Boletim Tempo, manhã desta sexta-feira, começa agora. Em Parintins, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de cometer dois homicídios este ano. Tadeu de Souza traz as informações. É isso mesmo, Priscila. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, onde está sendo ouvido, neste exato momento, o jovem Jonas Lima Reis. Ele tem 18 anos e é acusado da morte de César Buquerque Oxi, de 24 anos. O crime aconteceu no início da semana. César foi morto com uma facada na costa que perfurou o pulmão. Segundo o depoimento que nós estávamos aqui acompanhando, que estamos aqui na terceira delegacia interativa de Parintins, era uma rixa entre o irmão de César e o irmão do acusado, que culminou com a morte do César no início desta semana, aqui na cidade de Parintins. Ele vai ser ouvido agora. Ele estava acompanhado do advogado Narciso Picanço. E a informação que se tem da Polícia Civil é que o delegado interino vai pedir a preventiva de Jonas Lima Reis, acusado do segundo homicídio do ano, aqui no município de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. O Tribunal de Justiça do Amazonas suspendeu na noite de ontem um indicativo de greve da Polícia Civil. De acordo com o desembargador Cláudio Rossen, a greve só tornaria pior a crise na segurança pública. Caso a categoria descumpra a decisão, a multa diária pode chegar a 50 mil reais. E os servidores sofrerão descontos nas remunerações. Mil homens das Forças Armadas estão disponíveis para atuar nos presídios do país. O governo do estado formalizou o pedido nesta quinta-feira. Dentro das celas, nos terrenos dos presídios, militares buscam pôr armas e drogas. Essa revista foi feita no dia 9 de janeiro, depois do massacre no Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Mas o exército pode atuar a qualquer momento nos presídios de Manaus e usar detectores de metais como esses. Os aparelhos são usados pelas equipes especializadas em varreduras do exército. E não é exagero dizer que ele é capaz de encontrar uma agulha enterrada. O modelo é australiano, mas o aparelho foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial. E é usado em operações militares, capaz de identificar objetos metálicos como facas, armas, explosivos, em terra, em áreas de concreto e até embaixo d'água. Nós já temos um trabalho básico e experiências anteriores, mas que com a orientação do Comando Brutal de Área e do Comando do Exército, isso deve ser aperfeiçoado, as equipes devem ser constituídas para realizar esse serviço em todo o Brasil, não somente aqui na Amazônia, mas em todo o Brasil. O pente fino nos presídios de Manaus e de outras cidades brasileiras será feito quando os detentos estiverem no banho de sol ou forem colocados em outro pavilhão pela Polícia Militar. Os homens do Exército não terão contato com os presos. A orientação do Ministério da Defesa é que as varreduras sejam feitas de surpresa. Em Manaus, as unidades prisionais da BR-174 continuam com a guarda da Força Nacional. O prefeito de Maraã, Luiz Magno, deve responder processo por homicídio em liberdade. CBF cria a Série A para o futebol feminino e o time do Iranduba passa a compor a elite do esporte. Vamos ao nosso resumo de notícias. O prefeito de Maraã, Luiz Magno Moraes, deve responder em liberdade o processo em que é acusado da morte do ex-prefeito do município, Cícero Lopes. A decisão foi da desembargadora Carla Reis, que seguiu parecer do Ministério Público. Luiz Magno estava preso desde dezembro do ano passado no Centro de Detenção Provisória da BR-174. A família do prefeito assassinado deve recorrer da decisão na Justiça. A CBF anunciou a criação das séries A e B para o futebol feminino em 2017. 16 clubes farão parte da elite do futebol. Um deles é o Iranduba do Amazonas. O time foi escolhido por ter feito boas campanhas nos últimos anos. O sorteio para definir os jogos da primeira fase deve ser realizado na segunda-feira, às 9 horas da manhã, horário de Manaus. O Hospital Getúlio Vargas deve retornar com os atendimentos em fevereiro. A nova estrutura foi inaugurada, mas o hospital não pôde funcionar antes devido a um tipo de fungo encontrado nos móveis da unidade. O hospital foi inaugurado em novembro do ano passado e as atividades deveriam ter começado na última terça-feira, mas não foi possível. O atraso na entrega dos transformadores e a higienização de móveis para eliminação de fungos foram os principais responsáveis pelo replanejamento das etapas do cronograma da unidade médica. E o tratamento desses fungos não foi do dia para a noite. Foi feita a substituição de alguns móveis por parte da construtora. Tivemos o apoio do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal do Amazonas para eliminar esses focos de fungos. E é óbvio que nós vivemos na terra dos fungos por causa da umidade e esses fungos já foram diminuídos substancialmente e nós vamos reabrir novamente com toda a segurança. Os móveis onde os fungos foram identificados foram trocados. A área administrativa está funcionando normalmente e serviços como ultrassonografia foram mantidos. Nós só não estamos internando pacientes. Agora, no que diz respeito à assistência, nesse ambiente que nós estamos aqui, por exemplo, nós estamos funcionando nos exames de métodos gráficos, principalmente ultrassonografia. E até o final do mês nós já teremos a ressonância magnética, tomografia e os equipamentos de AI-X. Essa é a primeira etapa. O prédio tem 13 pavimentos com UTI, centros cirúrgicos, central de material e esterilização. São quatro andares com enfermaria, garagens e eriponto. 33 mil metros quadrados de área construída. A segunda etapa está prevista para ser construída ainda este ano. A previsão é que o trabalho termine até o fim do mês e os atendimentos começam dia 13 de fevereiro. O preço da gasolina teve uma redução aqui em Manaus, mas não é definitivo. Os empresários baixaram para atrair clientes, porque as vendas costumam cair nessa época do ano. Fila para abastecer. Esse taxista não se incomodou em esperar. Para a gente que roda Figueiredo e Manaus quase todo dia, é diferente em nós. A fila é o resultado da redução no preço da gasolina em alguns postos. Era o que os empresários queriam. A redução é dia em média 40 centavos e a justificativa dos empresários está na queda das vendas, comum nessa época do ano. Nessa época do ano é uma época de férias escolares no Amazonas. E aí como nós não temos estradas, todo mundo viaja de avião, deixa os carros nas garagens e falta carro nas ruas. E com isso os postos de gasolina procuram alguns donos, atrair novos clientes através de preço baixo. Os preços variam entre 3 reais e 50 centavos e 3 reais e 99. Mesmo assim o preço do litro da gasolina em Manaus é um dos mais caros do país. E o diesel, por exemplo, não teve redução de preço. Pelo contrário, está um pouco mais caro. O diesel aqui era 3,9, né? Está 3,20. Acheu que teve um aumento no diesel? Teve um aumento, sim. Essa diferença nos valores cobrados deve continuar pelo menos até o fim de janeiro. O problema é que o retorno do preço antigo pode coincidir com o primeiro reajuste do ano. O novo comandante da PM, Coronel Davi Brandão, tomou posse ontem. Durante a solenidade, o governador José Melo reafirmou compromissos com a corporação e também com a polícia civil. A solenidade foi no comando-geral da polícia militar. O coronel Davi de Souza Brandão é o novo comandante-geral da PM no estado. Nomeado pelo governador José Melo, ele foi recebido com honras militares. No subcomando da PM, o coronel Walter Rodrigues foi nomeado. Já o coronel Domingos Sávio de Souza continua no cargo de chefe de Estado. Durante o discurso, o comandante falou sobre o empenho do cumprimento do dever. Voltar a viver a hierarquia e disciplina é uma das estratégias. Nós vamos voltar a viver dentro da hierarquia e disciplina, que são os nossos pilares. E em cima disso, para que nós possamos prestar um serviço de qualidade à população. Nesse momento em que a população manauense passa em relação à segurança, ele deixou um recado. Nós estamos ombro a ombro, juntos, para protegê-los. Precisamos sim da participação cada vez mais efetiva de vocês, para que a gente possa prestar um serviço de qualidade. A polícia militar é para servir e proteger. O governador disse que essa nova gestão é um rearranjo dentro da polícia. Para que a gente possa exercitar com muito mais eficácia esse dever de garantir segurança pública. Para isso, muitas medidas serão tomadas, muitas normas serão colocadas em prática. Mas existe uma palavra de ordem, é a polícia na rua. Melo falou ainda que não vai esquecer da categoria e que em abril vai pagar o escalonamento prometido à polícia. E vai realizar a promoção do corpo de bombeiros. Nós temos compromisso do escalonamento com a polícia civil. Em abril vem o dinheiro da repatriação e eu vou usá-lo inteiramente para isso e também para fazer a promoção da polícia militar, do corpo de bombeiros, retroagindo a data correta, como o escalonamento retroage a janeiro também. Vamos pagar a diferença em 12 vezes e aí o salário já de acordo com a nova promoção. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco às 10h50 no programa agora. Até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho